O couro cabeludo da criança, só que tem um certo limite da quantidade onde a gente pode abaixar com a tesoura ou com a máquina, né? Então aqui a gente sempre deixa mais ou menos preservado no pente, ela tá gostando de usar já, no pente dois ou três aqui na lateral e nessa lateral onde ele já tem, você só faz um pezinho, você nunca raspa aqui porque do outro lado você não vai poder raspar. Música Porque nada na vida é uma casa, tudo tem um propósito, eu tenho certeza que esse desejo de ajudar outras pessoas, eu tenho certeza que eu vou ter que ver de Deus Então eu peço muito, muito hoje, antes da gente sair de casa a gente chorou, pediu pra que Deus dê uma prosperidade na sua vida, visibilidade no intuito de ajudar outras pessoas Porque vocês não tem noção da diferença que vocês estão fazendo na vida do nosso, do meu sobrinho A gente ainda tá bem assim porque assustado no sentido de que Deus cuida de tudo e eu tenho certeza que não foi um acaso que eu achava vocês no Facebook Olha, eu tô muito, 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 muito feliz e vocês com certeza farão parte das nossas gerações pra sempre Muito, 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 muito obrigado, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela simpatia de vocês, o atendimento sensacional Valeu a pena sair lá do Rio pra vir aqui e se fosse até um estado muito mais distante do Rio de Janeiro a gente iria porque assim, vocês são sensacionais Obrigado de coração Obrigado de coração Obrigado Esse fiozinho Nossa, muito bom Nossa, muito bom No mercado, né, eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha Eu falava, nossa, preciso de alguma forma agradecer a Deus por tanto crescimento Porque eu ainda não conseguia compreender o tamanho, a dimensão que eu tava tendo de visualizações na internet Aí eu estava lá no TikTok quando começaram a me marcar o João, que é o nome do meu projeto O João é uma criança que sofreu queimaduras porque a casa dele pegou fogo Inclusive foi uma história muito forte, né, que ele perdeu duas irmãzinhas no acidente E por ele ter perdido boa parte de queimadura, do couro cabeludo, inclusive até perdeu uma mãozinha E me marcaram que ele tava querendo ter cabelo Aí eu falei, ah, essa missão é pra mim, porque eu vou fazer uma pergunta pra Deus, né, o que que eu vou fazer com tanta coisa que Deus tá me dando? Aí eu entrei em contato com a mãe dele, com a Juliana, e a gente conseguiu trazer o João pra cá Depois que a gente fez a aplicação do João, voltando pra casa junto com a minha esposa, eu falei, nossa amor Eu acredito que tem muitas crianças nesse Brasil que precisam disso E não tem nada mais gratificante do que você fazer uma coisa de coração pra alguém, principalmente pra uma criança E a palavra de Deus diz, né, quando você faz pelos meus pequeninos, você faz pra mim Aí depois disso nasceu o projeto João, a gente fez um combinado ali que seria duas crianças por mês E falaram que depois daqui você ia comer uma coisa especial, o que você ia comer, cara? Eu gosto de beber café Beber café? Mas e o lanche, que você vai ter um lanche aí? Que lanche que é? Ambude Você gosta de ambude? Sim E o que mais você gosta de fazer? Eu gosto de beber Eu gosto de beber Eu gosto de beber